A quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Sabe, a linguagem de Jesus, a vida de Jesus, as palavras de Jesus, elas não são fáceis. Elas são duras para a nossa humanidade e, sobretudo, se a nossa humanidade é revestida de um sentimento mundano. Se nós vivemos na carne, e como a palavra diz, como Jesus está afirmando, o Espírito é que dá vida. Mas a carne para nada serve, porque a carne, ela passa, porque a carne, ela não permanece. Ela não permanece. A carne ou o corpo caminha conosco nessa vida terrena e nós não estamos desprezando a nossa vida terrena, pelo contrário. Nós estamos dando sentido à nossa vida aqui na Terra. E como é que vamos dar sentido à nossa vida aqui na Terra se não vivemos numa espiritualidade de eternidade? Nós paramos no que é provisório, nós paramos no que é superficial e não nos voltamos para aquilo que é o essencial. Eu digo a você, nós precisamos cultivar vida no Espírito. Porque se nós não cultivarmos vida no Espírito, nós estaremos somente servindo a carne, nos alimentando, comendo as nossas refeições todo dia, atrás somente do pão para a vida aqui humana. Estaremos nas nossas brigas, discussões. Estaremos somente atrás do dinheiro, de construir nossa casa terrena. E não nos alimentaremos na eternidade. Eu sei que é importante as pessoas fazem suas poupanças, né? Economizam para situações mais futuras. Mas até as economias que nós fazemos, elas passam. Por mais necessárias que elas sejam, para cuidarmos, articularmos, planejarmos nossa vida presente. Nós precisamos investir, e eu preciso dizer que nós só investimos na vida futura eterna. Nós precisamos investir na nossa vida, aqui e agora, cuidando do nosso Espírito. E cuidar do Espírito não é ser uma pessoa, um Espírito aloide. Não, como se estivéssemos apenas o tempo inteiro rezando e olhando para o céu. Cuidar do Espírito é cuidar para que a nossa vida presente seja dirigida por Deus. Para que a nossa vida presente esteja em Deus. Para que eternamente nós estejamos em Deus. Porque a eternidade, ela começa aqui e agora, quando eu começo a viver a minha vida em Deus. Foi difícil para muitos judeus entenderem, para muitos discípulos de Jesus entenderem a espiritualidade do permanecer em Jesus pelo seu corpo e pelo seu sangue. Ter a vida de Jesus neles, como ter a vida de Jesus em nós no Espírito. E muitos abandonaram, como muitos abandonam a vida espiritual. Mas Jesus não vai mudar por causa do que é o nosso abandono, é nós que temos que mudar. E Ele, assim como perguntou aos discípulos, Ele está perguntando a mim, a você. Nós também o abandonaremos? Nós também vamos voltar atrás? Eu digo a você, para quem nós iremos? A quem nós iremos recorrer? Quem é que nos dará a vida? Porque só Ele, só Jesus, tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras para a nossa vida. Só Jesus tem palavras que dão sentido ao nosso viver e à nossa existência. A quem nós iremos longe do Senhor. Deus abençoe você.